Olá amigos e parceiros do canal Água Praia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nós estamos aqui no finalzinho de tarde maravilhoso aqui, o sol já se pondo, a galera, todo mundo aqui em cima da rocha, aqui ó, vamos vir aqui 360 graus aí ó. A galera tá vindo aí ó, curtir esse finalzinho de tarde que é uma maravilha, tá bom? Bom, eu estou aqui no cantinho do Forte, deixa eu virar o cantinho do Forte, por onde aqui as embarcações acessam pra dentro do mato, os jet skis, as lanchas, bom? Aqui ó, vocês podem ver ali ó. E aí galera, e aí o pessoal vem pra eu curtir aqui, aquele 15 de tarde, com aquele sol maravilhoso esse bolo, olha lá ó, que maravilha aqui pessoal, é o cantinho do Forte, vamos ver o mar como é que tá aqui ó, aí as ondas aí ó, tá bem agitado, nossos amigos ali ó, curtindo aquela pescaria, tá vendo um mar bastante agitado aí. Vamos dar uma chegada lá em cima, lá dentro do Forte, vamos ver como é que tá a movimentação lá hoje. E aqui na Pedra da Cina, o pessoal tá aqui curtindo, vendo aquele pôr do sol maravilhoso. É isso aí galera. Vamos nessa então, vamos lá para o Seu do Forte, as casais vêm pra cá, vem curtir aqui o finalzinho de tarde, e é bom demais galera, muito bom. Vamos lá, eu vou dar uma atravessada ali ó, aquela galera tá atravessando ali, tá vendo ali ó, só que ali tá bem cheio hoje, mas tá jogando forte ali, eu vou tentar com todo cuidado caminhar por ali, eu, com todo cuidado pra não ser surpreendido por nenhuma onda pegando na câmera, porque nesse momento eu não estou acontecendo como deveria estar mas não estou, aqui ó, geralmente aqui forma essa piscina, bom essa piscina maravilhosa aqui ó, olha como tá aqui o estado aí ó, que geladinho, que delícia aí ó, aí aqui é o caminho que a galera faz pra acessar o Forte, ó aqui ó, vai em cima lá, vamo lá, aqui ó, tá super cristalino hein, aí ó, nossa geladinho, que delícia, que delícia, que delícia de água, vamo lá ó, quero mandar um abraço aí minha querida pinhada Jaqueline, te amo minha pinhada, o pudim que você fez tava uma maravilha, que delícia hein, um abraço pro meu cunhado antes, antes, você é demais meu amigo, obrigado aí por tudo que você tem sido pra gente aí nas nossas vidas, um abraço, um abraço, um abraço pra minha queridíssima esposa, Kelly, e você meu amor, você pra mim é top demais, um abraço pra dona Alessio Montenegro, essa mulher maravilhosa aí, Maicon Montenegro, Alci, Eli, Niana Montenegro, essa galera toda aí, um abraço pra vocês, e aqui a galera acessa o Forte, manda um abraço pro Lagopressa aí, ó, valeu, é isso aí pessoal, quando você vier aqui no Forte aqui, quando você vier em Cabo Frio, não deixa de visitar o cantinho do Forte não, tá, o cantinho do Forte, essa maravilha aqui, porque hoje tá assim, as ondas tão bem agitadas hein, tão quebando aqui, tão batendo aí, ó, ó, deixa eu sair daqui, senão daqui a pouco eu vou parar, lá, ó, vamos dar uma chegada lá em cima lá pessoal, vamos lá em cima, ó, vamos ver como é que tá o Forte, vamos acompanhar os jovens aqui ó, vamos lá em cima, ó, vamos lá galera, essa hora tá se pondo hein, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o sol se pondo lá de cima, pô, vai virar mais de top hein, dando a vocês, tem que subir com todo cuidado, que aqui não pode escorregado então aí, porque se cair, é só pedra hein. E aí, olha, dá aquela chuvinha aqui. Olha elas. Nós estamos aqui, o que acontece? Nós vamos lá no Forte. Vamos dar uma chegada lá no Forte lá. Vamos. Ali, é o caminho principal ali, você vai acessar e você vai lá no Forte. Para você, no Forte. Vamos. Acho que o Maos está super agitado. É isso aí. Aqui está vendo o nosso corpo de bombeiros ali, fazendo aquele patrulhamento. Aqui na beira das pedras, porque está muito perigoso hoje. O negócio está bem lento. Pelas pessoas lá também, pescando lá, entendeu? Dá um risco grande ali. Daqui a pouco, com certeza, elas vão se retirar, porque não vai dar mais não. Então, é isso aí, galera. Agora é o seguinte. Tá, amigão? Um abraço aí. Amém. Você já curtiu o Forte. Agora está mandando aquele tchau. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos lá em cima. Não é lá em cima, não. Vamos lá dentro do Forte. A gente vai começar a pegar um só se pôrno. Aquela imagem maravilhosa. É o cantinho do Forte. Até os gatos vêm aí, ó. Olha o gatinho. Até ele vem visitar. Aí, ó. Olha lá. Deixaram um potinho de sorvete ali. Olha lá. O gato, olha o que está se fazendo. Açaí, ó. O gato também gosta de açaí, pessoal. Vamos nessa. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá em cima do Forte agora, hein. O pessoal já visitou o Forte, já está descendo aí, feliz da vida aí, ó. Vamos lá, galera. O cantinho do Forte. O cantinho do Forte, principalmente esse horário, pessoal. É muito lindo aqui em cima. Porque é o horário que o sol vai se pondo, aí você daqui tem uma visão privilegiada. Uma visão aí mais profunda, né? Mais abrangente. Tá bom? Aí daqui você tem uma visão maravilhosa. Vamos lá. Vamos chegando. Vamos entrar aqui pelo Forte. Chamado Forte, São Mateus. Derrubado pelos holandeses, pelo povo do passado. Depois reconstruído pelos grandes tamanhos. Esse é o Forte. E o nosso sol, daqui a pouco ele vai estar se pondo. Praticamente já está começando a se pôr. Olha lá. Que maravilha aí. Olha. Aí. Deixa eu chegar aqui no cantinho aqui, ó. Aí, galera. Aí daqui, ó. Olha a visão que nós temos, ó. Olha. Galera, não esquece de deixar o seu like, tá? Não esquece de deixar o seu like, tá? Não esquece de deixar o seu like, hein? Dê o seu like aí, participe do seu comentário. Compartilhe o vídeo. E todos vocês estão convidados a vir conhecer aqui o Cabo Frio, o Praia do Forte. E toda a região dos lagos e jogam pra praias maravilhosas. O Forte é um lugar maravilhoso que você pode chegar aqui. Você pode bater forte à vontade. Bom, tem uns canhões aqui, ó. Todo um histórico, né? Forte. Bom. Muitos anos aí de história. É bom ter aquilo forte. Você combatir os invasores da terra. Bom. E... Aquela é uma das principais aqui, ó. Aqui, ó. O atalaya, né? O soldado ficando aqui, ó. Opa, sim. Opa, sim. Uma cidade, cabrinha, uma cidade. Que tem toda a estrutura que você vai fazer, toda a estrutura que você vem curtir. O que você quiser aqui, você tá bem estruturado a cidade, tá? E com certeza é um passeio maravilhoso. Bom. E não se esquece aí de deixar o seu like, tá bom? E se inscrever no canal. Bom, aqui é o cantinho do fundo. Agora nós vamos descer pra terminar o vídeo lá embaixo. Bom. Agora vem até aí com a violão aí, ó. Vou tocar aquela música. Com a música ali, ó. Musicista. Isso aí, galera. Duas amigas nossas aqui. Elas me disseram que são moradoras de Cabo Frio, tá bom? É... Vamos começar com ela aqui. Como vocês chamam? Ana Lu. Ana Lu e... Júlia. E Júlia. Ana Lu e Júlia. A gente sabe que vem muitas pessoas aqui, né? Primeiro, foi inclusive o nosso canal Lagoprás. Tem pessoas da Rússia, Índia, da Arábia Saudita, Estados Unidos, França. Todo mundo vê o canal. Pessoas às vezes pegam o avião, vem pra cá, se distanciando. E vocês moram aqui. Qual é a sensação de você poder morar num lugar desse? Poder vir a hora que você quiser, tá nessa maravilha, curtindo esse mar. Qual é a sensação? Fala aí pra galera do YouTube. Cara, é um prazer enorme ter essa oportunidade de estar aqui nessa cidade tão legal, que tá tudo tão bonita. Tantas belezas naturais estão aqui. E é muito comum a gente ter esse acesso vivo e de, ah, tô fazendo nada em casa, não vem aqui na praia com os amigos, dá um rolê. É bem legal. É muito legal. A gente acha que esse cor do sol aqui nesse paraíso? É lindo demais. É lindo de ver o Porto do Sol aqui. De Arraial, tipo assim, em Arraial é melhor que o fim de frente, mas aqui de cima, eu acho que eu tive a, como é que eu vou dizer, um dia muito bonito aqui em que eu vim pra cá. Eu tive o prazer de ver o Porto do Sol aqui de cima. Cara, é lindo, você pegou o horizonte, é surreal. Tem laranja, tá? Papo reto. É muito lindo. Dá umas fotos maravilhosas. Eu que moro aqui, vocês que moram aqui, eu particularmente, toda vez que eu vim pra cá, é como se fosse a primeira vez. Eu não canso de olhar esse mar, essas belezas, é maravilhoso demais. A energia daqui é diferente, a gente sente que aqui é um lugar muito importante. Tá bom, foi um prazer conversar com vocês. Pra fechar o vídeo, manda um abraço aí pra quem vocês amam, pode ser pai. Você quer vocês achar melhor? Manda um abraço aí, vamos começar com a nossa amiga ali. Gente, um abraço. Eu não moro. Eu não moro. Os Estados Unidos, mas lá na R$1. Qual é o lugar dos Estados Unidos que ele mora? Eu moro em Nova Jersey. Eu tenho um prêmio que mora lá em Nova Jersey. Eu moro lá em Nova Jersey. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Ô, João, pelo amor de Deus, João, pega o avião aí, cara. Vem passar um final de semana com a mana aqui, ó. Tá esperando você. Um abraço aí, João. E a nossa amiga aqui agora? Pra quem? Um abraço pros meus parentes de Rondônia. Eu sou de Rondônia. Rondônia, pô, terra boa. Um beijo. Eu tenho muita saudade. Porque lá não tem praia, então eu, pô, quando eu me mudei pra cá, foi a primeira coisa que eu disse, ah, Rondônia e tal. Eu queria que eu... Pô, agora eu tô morando aqui. É outro mundo, outra habilidade. Eu sou a terceira pessoa que eu conheço de Rondônia. Até aqui, acho que eu conheci muita gente boa. Inclusive, eu estive com uma pessoa que é de Rondônia, também, muita gente boa. Um abraço pra galera de Rondônia aí, tá bom? E vamos fechar o nosso vídeo mandando aquele abraço especial pra galera do Lago Praia, que tá sempre aí com a gente, juntinho. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E vamos mandar um tchau aí. Tchau, galera do Lago Praia. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto, galera. Valeu!